Esse lugar vai tremer, vai tremer Vem, porque a vaca se encontra aí na galera Porque não é de Jesus, não é do céu Sai do céu Esse lugar vai tremer, vai tremer Veja a sua presença aqui, está Essa tiga vai tremer, vai tremer Porque a vaca se encontra aí na galera Vem, porque a vaca se encontra aí na galera